Fala aí, meus amados, a gente vai com vocês. Eu sou o Luiz, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E, galera, hoje é o aniversário do meu irmão. Então, eu vou começar até com um pouquinho mais baixo, porque hoje eu quero fazer uma surpresa pra ele. Eu sei que ele vai adorar, porque, mano, eu ia gostar muito de receber um presente desse. Ele vai estar fazendo 18 anos. E, finalmente, agora ele vai ter habilitações, dirigir carros, motinhos, várias coisas. Enfim, gente, eu tava pensando, conversando com meus pais. E eu queria dar um presente muito marcante pra uma pessoa que faz 18 anos, que é uma carteira de habilitação. Gente, não sei falar direito, mas é uma carteira de habilitação. E, assim, eu acho que ele vai gostar demais, gente. Juro pra vocês. E eu vou lá no quarteiro, falar feliz aniversário. E eu vou querer comprar o presente dele ainda hoje. Então é isso, velho. Mas, enfim, gente, eu vou subir aqui as escadas, porque eu vou dar... Vou desejar, né, um feliz aniversário pra ele. Eu já desistrei. Tudo de manhãzinha, quando eu vim pra aula. Mas eu vou falar de novo, né? E eu quero comprar um presente pra ele. Tô entrando. Fala, aniversariante. Boa. E zão pitbull. Nossa, que quarto escuro, velho. Você ia passar seu dia inteiro jogando. Você tá jogando? O que que você tá fazendo? Tá vendo vídeo? Estou vendo vídeo desse canal aqui, ó. Mas nós vamos mostrar aí. E aí, Fê? E aí? Eu vou fazer uma coisinha pra você hoje, mas eu posso falar ainda. Mas, feliz aniversário. Obrigadinho. Vai tá fazendo 18 anos, já pode ter... Ser preso, olha. Ser preso. Ó, mãe, tem que ter juízo, velho. Tem juízo, senão, ó. Juro pra você. Cadê? Senão ferrou, velho. Esse é o seu momento de você começar a dar mais cabeça. Tá ligado? Tá pegando a visão? Cria. Eu acho que eu vou dormir lá atrás, olha. Não, mas... Não quero ser responsável. Não, o pior é que é... Respontem. É responsável, viu? 18 anos. Parceiro. Não, não quero ser responsável. Mas tá bom? Oi. Oi. Mas tá bom, Fê, feliz aniversário. Obrigadinho. É o seguinte, eu vou sair com os pais. Com os pais? Porque eu vou fazer uma coisa. Não é pra eu sair com eles também, porque hoje é meu aniversário, eu vou passar meu aniversário com meus pais e família. Não, mas eu vou sair com meus pais. Ah, eles não são meus também. Seus pais, meus pais. Nós? Nós pais. É mais fácil. É. Enfim, eu vou ir num lugar. Aí você vai me abandonar aqui. Uma hora eu tô de volta, tá bom? Uma hora ainda. No meu aniversário você vai falar pra mim, mas vai alguma coisa, vai embora. É. Fica aí pelo seu vídeo, depois a gente conversa, tá? Beleza? Eu tava esperando que ninguém tava. Tá bom? Beijo, tchau. Aproveita o dia. Ah, é. Feliz aniversário, Fê. Ah, obrigado, tchau. Eu vou fazer alguma coisa com o seu. Não, amor, não. Ai, gente. Galera, eu vou ir comprar um presentinho pro TC. Mas enfim, gente, eu acho que ele não vai acreditar que eu vou dar esse presente pra ele, porque eu vou dar, tipo, habilitação. Só que eu não vou dar, porque ele vai precisar fazer as aulas, tudo. Eu e minha família já vai colocar o nome do Felipe pra começar as aulas dele, pra ele já começar a dirigir, já ter carro, ter moto, ter tudo, se ele quiser. Se ele quiser, é esse ano ainda. Enfim, gente, é isso. Tô muito ansiosa pra dar isso pra ele. E espere, quando seja comigo, eu fazer 18 anos, eu recebo a mesma coisa. Porque, gente, é a menor coisa, juro pra vocês. Na boa mesmo. Mas enfim, gente, vou descer lá embaixo, porque agora, gente, chegou o grande momento. E agora eu vou lá conversar com meus pais. E é isso, me levar lá. E a minha mãe vai ter que cuidar disso. Minha mãe e meu pai, porque são responsáveis do meu irmão. Então, eu só tô indo pra gravar mesmo, pra vocês. Eu só quero deixar esse vídeo registrado, né? Porque quando eu for, eu vou ver esse vídeo. Ó, mãe, é o seguinte, vem aqui. Vamos ir num lugar de aulas, escola. É a aula de escola que fala? É a aula de escola. A aula de escola. E vamos pegar uma caixinha, vou ver. Você vai fazer esse presentão pra ele? É, vamos. Agora. Vamos, vamos. Vai amar. Nossa, eu tenho certeza que ele vai gostar muito, muito, muito. Mas enfim, chama o pai também e a gente já vai. Tá. Tá? Tem que pegar documento, essas coisas. Eu vou pegar documento. É, vai lá pegando então. Enfim, gente, é isso. Vamos com tudo. É isso, partiu. Galera, é o seguinte, já chegamos na aula de escola. Não, não comecei a chover aqui em Londrina, que nem o hotel. Viva chovendo essa cidade, sei lá o que vai. Fortíssima ainda, né, bebê? Muito forte. Gente, seguinte. A minha mãe, ela já tá fazendo aqui as papeladas. Ai, ai. Vai, mãe, boa sorte aí. Enfim, a vontade também daqui, vozinha. Bate. Ixi, ixi. Bate. Bate. Enfim, gente. Minha mãe já tá fazendo as papeladas. Eu acho que o Felipe, ele vai gostar demais, demais, demais. Porque é um sonho de qualquer pessoa, qualquer adolescente, assim. Porque eu tenho muita vontade de ter um carro. E tipo assim, vai chegando a hora. Vai chegar nos oito anos. Eu vou ter meu carro, minhas coisas. Enfim, ai eu vou ficar completamente livre, então. Mas enfim, galera, hoje a gente veio fazer as papeladas pro Felipe começar as aulas dele. Pra ele aprender a andar de carro e andar de moto também. Então assim, tá uma coisa bem bacana. Eu acho que ele vai gostar demais, demais, demais. Mas enfim, gente. Agora, essa hora é com você e com a mãe. Essa parte eu não me meto. Porque eu nem entendo o tamanho, né, gente? Primeiramente, eu não entendo nada, nada, nada. A única coisa que você vai fazer é pagar, né, bebê? Pagar? Esse presente é seu. É verdade. Não, o dono não vai ajudar. Gente, é muito caro. É muito caro. Tem um pai pra ajudar. Eu vou ajudar e a mãe vai ajudar. Deu certo? Deu certo. Olha o presente do Felipe. Gente. É um vale-presente. Vale-presente. Do Felipe Ruiz. Olha. Legal, né, Kichu? Parabéns. Você acabou de ganhar um custo da primeira aplicação de carro e de moto. Nossa. Legal, ele vai gostar. Mano, gente. O Felipe vai amar isso aqui. E assim, eu não queria entregar pra ele de mão beijada. Eu queria que a gente saísse pra algum lugar, comer, sei lá, jantar, se alguma coisa. Tinha que comemorar uma liberdade dele. É, exatamente. Porque, é, esperamos de ver, tem que sair em algum momento. Isso. Enfim, aí eu vou entregar pra ele, gente. É isso. Vamos entregar? Vamos pra casa, se arrumar? Vamos. Enfim, gente. Eu já acabei feliz. A gente vai ir pra casa agora, se arrumar. Eu vou correr, porque tá chovendo muito. Você não quer? Eu não gosto de chuva. Eu odeio chuva. De jeito que eu sei. Galera, é o seguinte, acabei de chegar em casa. Eu vou chegar lá na sala e vou falar assim. Fê, é o seguinte, não consegui comprar nenhum presente pra você. Eu fui sair e não consegui comprar nenhum presente pra você. Porque, como eu falei pra ele, eu saí pra resolver umas coisas. Mas, na verdade, eu fui comprar um presente. Eu vou falar pra ele que esse presente não deu certo. E eu vou levar ele lá no shopping pra comprar o presente dele junto com ele. E a gente vai comer no tivete. E ele adora comer no tivete. Então, eu acho que vai ser uma boa proposta. Mas, mal sabe ele que eu vou dar o presente de aniversário. Mano, aquela cartinha, né? Que eu mostrei pra vocês. Mano, ele vai amar. Ele vai amar. Tem certeza absoluta. E aí, enfim, gente, agora ela vai falar com ele. Acho que vai gostar. Oi, Fê. Fizão? E aí, Putiu? Bem? Bom. Eu falei o seguinte, lembra que eu tinha chegado em você e tinha falado a seguinte frase? Vou sair porque você resolveu uma coisa. Ah. Eu fui resolver e comprar um presente pra você. Sério? Acredita? Não. Mas eu fui. Sabe? Eu fui. Eu posso vir agora? Não. Porque o presente não deu certo. Ah, então era tudo mentira. Não, era verdade. O presente era verdade. Eu acreditei. Mas tava junto? Ué? Mas eu tentei comprar o presente. O presente não tinha nenhum presente bacana pra você. Então, por isso, você tá quase arrumado. Só colocar um tênis aí. Eu quero salvar. Ah. Você vai sair? Ah, que eu achei que a gente ia sair pra fazer alguma coisa. Ah, você arrumou inteiro. É, o chefe é meu aniversário. Não tem como nós não sair hoje. Não, tem que sair, né? Tem que sair. Mas é o seguinte, Fê. Então, não consigo comprar seu presente a tarde inteira. Mas a gente vai jantar. Depois a gente compra o seu presente. Pode ser? Pode ser. A gente vai comer o notebook ainda. Você gosta? Eu gosto, hein? Muito. Muito. Aquela carne é boa, hein? Ainda é bom, Fê. Vai papar pra mim, né? Ah, é bom, né? Eu também. Eu também. Vai também, porque aí sim eu consigo, né? Vai. Sozinha não dá. Sozinha não dá. Porque o senhor pega todo... Pega o meu vinho a próxima vez. A próxima vez que eu for lá, que eu acho que vai ser hoje mesmo, eu vou deixar o meu vinho lá, mano. Eu não quis, juro. Muito caro. Mas... Não, mas vamos comemorar. Isso. Eu vou me arrumar. Vou tomar banho. Não. Ah, fim de dia. Eu vou tomar um banho. E eu vou trocar de roupa. E a mãe também. Tá? Eu vou te avisar. Vai demorar mais. Vai demorar mais. Mas enfim, gente. Eu vou deixar o vídeo pra mim. E acompanhar os próximos capítulos. Eu acho que ele vai gostar bastante do presente. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.